Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Segredos de Servores, promovidos pela Ângelos TV. Então eu sou o Licínio, penso que já não preciso de apresentação, mas para os que ainda não conhecem, sou defensor da cozinha tradicional portuguesa e especialista da mesma. Então hoje eu vou-vos dar uma receitinha, muito também do Alentejo, nossa também, mas mais da zona do mar, que são as pataniscas de polvo ou polvo albardate, podem ser chamadas da mesma maneira. Então, deve ter o polvo cozidinho, podem o fazer também de um dia para o outro, Eu, há várias pessoas que às vezes me procurei, como é que se coza o polvo, como é que não se coza. Olha, o polvo congelado, por exemplo, que se compra, no caso destes, eu não ponho a panela do alume, ponho o polvo congelado dentro da panela e não ponho água alguma, e ele acaba por cozê na sua água, o próprio polvo. Nem deve levar sal, nem nada disso, porque ele traz aquela água que já tem sal. Se for um polvo fresco, que hoje é raro chegar às nossas mãos, só quem tiver assim bem bom dinheiro, deve, segundo o meu primeiro chefe de cozinha que tive, que era uma casa de primeira, onde nós fazíamos todos esses tipos de serviços, que eram bem pagos, claro que hoje o polvo é caríssimo e depois, como também diminui bastante, a gente, por vezes, tem que se permitir de fazer esses pratos. Então, o que é que fazíamos com o polvo fresco? A gente pegávamos no polvo, em cima de uma tábua, com um rolo de madeira, batíamos-lo bem batidinho, muito bem batidinho, e só depois de estar bem batido, é que ponhamos na água a ferver com azeite e com uma boa cebola e deixava-se cozer. Na altura diziam para mim que eu não ia nem colocar só unicamente a colher de pau, mas era quando tivesse mais ou menos a certeza que o polvo estava cozido, claro. Às vezes também éramos enganados a comprar o polvo, mesmo do fresco. Então, essa é uma das dicas, nunca deve pôr o polvo fresco a cozer sem estar a água bem a ferver. Coloca uma cebola, azeite e depois deixa cozer o polvo sem mexer. O congelado, praticamente, ele já vem meio cozido pelo gelo, eu não coloco água nenhuma, mas também pode pôr, mas foi uma dica, por acaso, de alguém também que já me ensinou há uns tempos, que o polvo congelado deve-se a cozer com o seu próprio gelo. Só se for daquele polvo que não tem gelo, mas quando ele vem naquelas cobertas com bastante gelo, deve-se colocar a cozer com o seu próprio gelo. Então, deixamos de conversa e vamos ao que realmente interessa. Vamos cortar o polvo. Aqui é a bolsa do polvo. Nós cortamos assim, tirinhas pequeninas. Se formos agora aqui ver este polvo, dá aqui por umas três pessoas comerem com batata à murro, polvo ao balagareio. Como batata à risca de bacalhau, dá para comer umas seis ou sete pessoas, porque isto vai aumentar um pouco o próprio polvo. Então, agora vamos temperar o polvo com um bocadinho de limão e pimenta, enquanto fazemos o polvo. Chega, basta. Vamos pôr aqui uma colherzinha de pimenta. Vamos deixá-lo amarinar, enquanto preparamos o polvo. Claro, também pode ficar amarinar de um dia para o outro. Ainda fica com mais saborzinho a limão. Então, aqui agora vamos juntar uma percentagenzinha de farinha. Aqui também poderia... Nas pataniscas de bacalhau eu faço isso, não é do polvo no bacalhau? No polvo albardado não faço tanto. Nestes pomos podemos pôr várias coisas, mas para o polvo é só mesmo os ovos, a farinha, um cheirinho de nada de pimenta, um fiozinho de azeite, e depois bater bem batido. Nas pataniscas de bacalhau eu costumo juntar um pouco de cerveja. aqui também vai levar uma salsinha picada, não vai esquecer. Leva cerveja também para a pasta de sardinha. É a mesma coisa, só que levei água no lugar do azeite. Como a minha mãe fazia, claro. E não leva a salsinha picada. Claro, não perde nada se pôr, mas só que não necessita, porque a sardinha já tem... já é... tem tanto paladar que não precisa. Enquanto isso vamos pôr o azeite. Não caia na estupidez de pôr óleo. Não tem o mesmo sabor e não é tão saudável. Juntar a caixão assim. Eu penso que este pomozinho dá. Depois de fritar em um brando, depois de estar o polvo, cobre o fundo do sote com azeite. Agora vamos juntar o polvo e vamos fritar pecinha por peça. Vamos juntar algo que é o sumo de limão. para vocês verem. Fica assim com este pomozinho feito. Está o óleo quentinho. vamos começar. vamos fazer o lominho. Tá o óleo vamos fazer o lominho. Eu sou muito apreciador do povo Gosto imenso Também é um outro prato que deve ser comida quente Ou seja, como refeição Como entrada Eu também dou a dica para que o comam quentinho, que tem outro sabor Uma entradinha destas praticamente fica-se almoçada Deixe fritar a massa bem de um lado e do outro Já viram o aumento que teve Agora é só Uma paciência Deve deixar sempre o bolo bem cozido Vou pegar o Tiago ali Observador, Tiago A mulher dele vai ser uma feliz árdua Com isto tudo ele vai aprendendo alguma coisa Então depois Põe-as assim Para escorrer o óleo O azeite neste caso Não se querem segurar o Tiago Falta aqui um papel Mas nada, é impossível Não se querem ver Assim que puderes, ligou-lhes ao estouro. Então, Cristóvão, já tens aí umas cervejas para a gente acompanhar aqui as pataniscas ou não? Oh, estás a rir, não queres ficar a mídia. Oi, Jesus. Temos que pôr esta malta bem disposta. A Flávia, acho que ela tem uma grande cerveja em cima, no frio, à espera que a gente saia. Qual é que eu não posso? Tenho que conduzir. Patanisquinhas. Agora vamos pôr aqui uma coisa bonita. Vou deixar este pote de água. Peraí, vou tomar outra coisa. E depois outra coisa. Mais uma florinha. Não vou colocar já a fase porque ainda estão quentes. Isto aqui é mais para a fotografia, para irmos usar uma mesa. Quando tivemos uma festinha de anos lá na minha casa, decorámos a mesa toda. Colocámos a comida toda na mesa e fizemos todo este tipo de coisas. Desde rosas, desde rosas, pétalas. Olha, laça na brosa. Oi, nariz também. Então, aqui tem as nossas pataniscas de polvo como uma entrada. Um bom vinho verde a acompanhar, bem gelado. Que o vinho verde, que não esteja bem gelado, não presta. Venha lá quem vier. Então. Quitamos a nossa patanisca de polvo. Em princípio, é uma entrada. Mas pode ser sempre como uma refeição. Com um arozinho de água do polvo. Com um arroz de tomate, com um arroz de feijão. Um arroz de legumes. Então hoje eu vou-vos dar mais um prato, além de xano. A pedido de muitas pessoas, que eu só faço cozinha. E que não me lembro muito do Alentejo, mas não é verdade. Porque já fiz aqui várias coisas alentejanas. Então, hoje eu vou fazer um gaspacho. Como nós estamos num tempinho assim de calor. Eu vou fazer uma receita caseira. Também dada por uma senhora do Alentejo. Essa ainda mora no Alentejo. A dona Conceição é que morou hoje. Já não está a cidade de lá. Mas esta senhora ainda vive. E espero que ela não me puxe as orelhas. Se eu fizer alguma coisa de errado, porque foi ela que me deu a receita. Então nós, para o Alentejo de Paz, vamos precisar. De pão, além de xano, aos covinhos. Este é de Coimbra. Ou bem dito melhor, é de Fátima. Pimentão verde. Pimentão vermelho. Tomate maduro. Cinco dentes de alho. Oregos. Água gelada. E um bocadinho de picante. Mais nada. E um pepino. Vinagre e azeite. E sal. Então vamos começar. Por... Pisar bem o alho. No almofariz. Bem pisadinho. Cinco dentes de alho. Para litro e meio de água. Pisamos o alho com o sal. Eu até por bar não achava muita graça o Gaspar. É engraçado. Depois quando fiz a primeira vez. Mas olha, afinal isto até é muito agradável. Uma sopa fria. Gaspar. Uma coisa assim de minha assim. Não me dizia assim muito. Mas depois aprendi a comer e hoje gosto muito de Gaspar. Há um outro género. Também uma receita que uma senhora me deu. Que é um Gaspar que leva chouriço caseiro. E tocinho fumado. Bem picadinho. Também fica ótimo. Vamos pôr aqui uma colherzinha de sal. Este acho que é bem salgado. E vamos pisar. Aproveita para descarregar aqui as energias. Pronto. Temos o alho bem pisadinho. Um B. E agora vamos bater o vinagre com azeite. Para um litro e meio de água deve ser mais ou menos 5 litros de azeite. Então agora junta. Vamos juntar o olhinho. Vamos juntar o olhinho. Para não ficar nada, nada. Estes são mesmo naturais. É um privilégio que a Angelus TV tem. É que tem aqui muitas ervinhas aromáticas. Voltar a bater. Vem cá a ser. Bem miúda. Há que até quando ele é muito maduro quem desfaça mesmo. Eu por acaso vou fazer como a senhora mencionou. Picar. Não usem muita polpa de tomate. Porque aí já está a estragar um bocadinho o que é caseiro. Deve usar de tomate fresco. Claro que este ainda não é o verdadeiro da época. Mas já dá para satisfazer. Não sei se repararam que ele não tinha casca. Que fui eu que o descasquei. Porque foi para moer mais. Agora este já pode ir cá sim. E o pimento vou pôr metade. Porque ele é enorme. Metade do verde. Que vermelho está ótimo. Aqui também se puder ser bem fininho. Bem miúdinho o pimento. O mais possível. Aqui vai o pimento vermelho. Água. Agora vamos. Ao pimento. Vou só pôr metade. Porque ele é enorme. Eu vou pôr metade. E aí. Sabem que Se tiver alguma dúvida Ou mesmo que eu esteja a fazer algo de errado Podem sempre comentar comigo Assim que a gente Tivermos as pessoas Que possam vir aqui Comigo Porque São receitas dadas por eles Eu gostava que eles me acompanhassem Mesmo fazendo eu Que estivessem aqui pelo menos um ou dois Mas agora como ainda tudo estuda Só quando começarem as férias Pode ser que a gente tenhamos já essa oportunidade De termos aqui africanos A fazer O caldo mancar O siga Cafriela Pratos que eu já aprendi a fazer Que já cozinhei São ótimos Muito diferentes dos nossos Não tem nada a ver Mas que não deixam de ser bons Uma feijoada à brasileira Isso eu também faço Por isso Continuem a ver o nosso programa Vão ter Coisas novas sempre E podem dar as vossas gestões Mandar as vossas receitas Para nós fazermos aqui Que a gente faz Então Cheio agora do pepino Eu nunca retiro Toda a casca do pepino Segundo dizem Que não faz tão mal Que eu até ver hoje Nada me faz mal Destas coisas Como de tudo Com casca ou sem casca Nunca achei Mesmo o próprio pimento Tanto a gente se queixa Eu não Temos aqui Sopa Sopa não Gaspacho Sim que está na É uma sopa fria Deve picar tudo Muito bem picadinho Porque segundo dizem O Gaspacho Não era comido Uma colher Era posta numa de chela E a pessoa ia comendo E acompanhando Com o pãozinho Eu tenho várias receitas De Gaspacho Que não levam quentes Tenho um que leva poejo E tenho outro Que leva só mesmo os orejos Tem que estar sempre bem gelado Se quiser Aqui por acaso Este está Pode pôr-se em umas pedrinhas Gelo Este prato não precisa De decoração Já tem o pãozinho por baixo Mas pode sempre levar Assim mais um pouquinho Então agora A salsa estava aqui Tão triste Que eu não a utilizava hoje E eu vou utilizá-la Temos o nosso Gaspacho pronto Espero que tenha ido ao vosso encontro Que vos tenha satisfeito Pois sabem sempre Que podem contar comigo Para alguma ajudinha Ou então eu também Ser ajudado por vocês Tchau Tchau Tchau